Ajudai-me, moças, em este serviço, a piar o velho detrás do cortiço. Zumba do verde, limão, tintim pela rama, dá-me os teus carinhos, cara linda, ingrata. Ajudai-me, moças, em este trabalho, a tirar o velho detrás do borralho. Zumba do verde, limão, tintim pela rama, dá-me os teus carinhos, cara linda, ingrata. Zumba do verde, limão, tintim pela rama, dá-me os teus carinhos. E o cara linda, ingrata, ai que me mata.